Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda a mais um Amazônia Mulher. A minha entrevistada de hoje formou em farmácia bioquímica, é especialista em citologia clínica e administração hospitalar. Ela é a terceira mulher a assumir o cargo de presidente no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas. Eu vou conversar hoje com Ednilza Guedes. Ednilza, seja muito bem-vinda a Amazônia Mulher. Boa tarde, obrigada. Ednilza, farmácia foi o que você sempre quis fazer? Sim, foi o que eu sempre quis fazer. E isso já começou, eu acho que desde a infância, porque os meus ancestrais são oriundos do interior do Amazonas, mais especificamente do Japurá e Careiro. Então, por muitas vezes, a nossa família, a minha mãe, a minha matriarca, ela hospedava na nossa casa parentes doentes, parentes com problemas, e a gente até tinha um pouquinho de problema com o meu pai, né? Que ele não gostava. Acho que nenhum pai gosta, né? Mas a gente era obrigada a abrigar essas pessoas, né? Esses meus parentes, porque eles não tinham para onde ir. Viam com problemas de saúde muito graves. Então, a gente cuidava em casa. A gente cuidava tanto na parte social, na parte econômica, como na parte da saúde. E caminhando para hospitais, comprando medicamentos, porque naquele tempo meu pai trabalhava em comércio e a gente tinha um certo poder aquisitivo que dava para fazer isso. Então, nós fazíamos com todo prazer. E eu fui absorvendo esse interesse, essa paixão por cuidar de pessoas. Tanto é que no meu segundo grau, onde eu fiz uma auxiliadora, eu optei uma coisa mais próxima, que foi patologia clínica, onde a gente trabalha dentro de laboratórios de análises clínicas. E com isso, a minha paixão foi crescendo. E você se especializou em citologia clínica e administração hospitalar. Aqui mesmo, em Manaus? Aqui mesmo, em Manaus. A administração hospitalar foi pela Newton Nins, né? E a citologia clínica foi pela SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que faz uma parceria juntamente com o Conselho Federal de Farmácia. E como que são essas duas especializações? Essas duas especializações, elas me ajudaram bastante. Depois que eu me formei pela farmácia, farmácia no tempo era farmácia bioquímica, né? Que a gente quer o termo usado. Hoje não se usa mais esse termo. Eu sou farmacêutica generalista. Então, eu optei para fazer administração hospitalar e citologia clínica. Duas especializações MBA que me ajudam dentro da administração do serviço particular. Eu administro atualmente um laboratório de análises clínicas, que eu amo fazer isso. É um sonho que eu tive de montar um laboratório desde 1990, quando eu fui pela primeira vez em um congresso de análises clínicas na Bahia, Salvador, Bahia. Então, eu fiquei encantada. Foi um congresso internacional. Fiquei encantada com a tecnologia que oferece hoje, dentro das análises clínicas, para a gente obter os resultados de um hemograma, de uma glicemia, testes maravilhosamente feitos por equipamentos de alta tecnologia. Hoje você não faz nada manual, não leva mais nada na boca, você tudo coloca no aparelho, tem uma precisão dos exames laboratoriais. Olha, eu achava que a comunicação social era uma faculdade muito ampla, mas a farmácia também é, gente. Você sabia que são 71 áreas de atuação que o farmacêutico pode atuar? E você é a presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas, assumiu em janeiro de 2014. Como foi para você? Antes de você já vieram outras duas mulheres e o Conselho Regional já existe há 43 anos. Eu acho que está faltando ainda mais um deles aí assumir a presidência, viu, Ednisa? Mas como está sendo para você essa experiência? Para mim essa experiência está sendo um grande desafio, principalmente com a batalha que a gente vem sofrendo de medidas provisórias, de ajustes a nível nacional. Então é uma grande luta, porque a nossa luta não só é a nível de Conselho Federal. Todos os regionais têm que trabalhar, nós temos que valorizar a profissão como um todo, temos que inserir mais farmacêuticos com capacitação dentro do mercado de trabalho. Então para mim é um grande desafio, porque nós estamos tentando cada vez mais politizar e conscientizar o farmacêutico que ele precisa estar inserido dentro do mercado de trabalho, mas com capacitação, com a busca, sabendo o que ele pode e deve fazer. Um exemplo claro disso é a nova indústria que começou a funcionar desde o ano passado, é um novo desafio também para o nosso mercado e com certeza mais indústrias virão para o estado do Amazonas. Em função disso nós teremos que abrir, as próprias universidades terem que abrir novos cursos, novas pós-graduações para que a pessoa esteja capacitada a assumir a indústria, porque é um fato novo, é uma novidade para o nosso estado. Mas isso contribui bastante para o crescimento da farmácia no Amazonas. Você também pode fazer parte do nosso programa, viu? É muito fácil, basta enviar uma sugestão de pauta por e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, que é amazonamulher.com.br. Eu quero agradecer a todas vocês de casa o feedback positivo, a confiança que vocês têm depositado na nossa equipe, e vi vocês aí, várias das mulheres que já passaram aqui pelo programa foram pautas enviadas por vocês de casa. Muito obrigada por tanto carinho, viu? E tem o Facebook do Amazonamulher, que é facebook.com.br.amazoniamulher. Você também pode interagir conosco através da nossa fanpage. E o Instagram, se você estiver com o celular aí, já dá uma seguida na gente, arroba amazôniamulher, a gente segue de volta. E você também pode ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores do programa, viu? O programa mais comentado da cidade de Manaus. Hoje quem está aqui conosco é Ednilza Guedes, ela que é farmacêutica bioquímica, e a gente já está falando bastante sobre esse assunto, Ednilza. E eu quero começar falando esse segundo bloco sobre uma lei que foi aprovada, que foi a Lei 13.021, que coloca as drogarias como estabelecimento de saúde, né? Essa lei foi aprovada quando? Essa lei foi aprovada em agosto de 2014, e por conta disso, o farmacêutico tem que dar assistência plena nas farmácias, não só com uma simples drogaria. Hoje, o farmacêutico tem um papel primordial dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro dos estabelecimentos de saúde, para que se faça presente, dando assistência farmacêutica realmente para cada um que procure. Não é um simples estabelecimento de compra e venda, mas sim um estabelecimento que você, o mesmo remédio que pode te curar, ele também pode te matar. Então, a orientação, o rastreio, tudo que o farmacêutico faz dentro das drogarias, dentro de uma farmácia, de manipulação, se chama assistência farmacêutica. Então, essa lei, ela veio para consolidar o papel do farmacêutico, valorizar o papel do farmacêutico dentro da nossa sociedade. Então, com a implementação dessa lei, agora, mais do que nunca, o farmacêutico deve estar munido de informações, eu acho que cursos extras também, para aprimorar a sua profissão, não é, Júlio? Munidos de informações, capacitações, cursos, pós-graduações, está inteirado também, junto ao Conselho Regional, junto ao Conselho Federal, com as resoluções e também munidos de informações da Anvisa, que é um órgão maior de fiscalização. Olha, falando em farmacêutico aqui, nesse bate-papo, eu logo lembrei do seu Sérgio, que é uma drogaria que é lá perto de casa, Ednilson, eu quero te falar, que toda vez que a gente tem um probleminha, assim, vai para o médico, não resolve, vai para o médico, não resolve, vai lá no seu Sérgio que ele resolve. Então, eu quero mandar um beijo, não só para ele, mas para todos os farmacêuticos também. E eu quero falar agora de um projeto muito bacana, do qual a Ednilson faz parte, foi a mentora também, que é o Farmacêuticos em Ação. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Ah, com todo prazer. O Farmacêuticos em Ação foi criado no segundo semestre de 2013. A gente via que tinha uma necessidade de levar a ação e mostrar o que o farmacêutico faz para as comunidades. Então, criamos esse projeto, a gente visita comunidades, bairros carentes, igrejas. E o nosso último evento, por exemplo, em dezembro nós fizemos uma ação social, o evento em conformidade com uma ação social, com uma igreja, levando também provimentos de saúde, de higiene bucal, higiene do corpo. Foi gratificante porque a gente também acaba fazendo um trabalho social. Então, o objetivo maior dos farmacêuticos em ação é a valorização do farmacêutico. E com isso, a sociedade vai aprendendo a valorizar o farmacêutico e a buscar o farmacêutico onde ele estiver. Dentro de um posto de saúde, dentro de um pronto-socorro, dentro de um laboratório, dentro de uma farmácia. E o farmacêutico procura ser mais, ser chamado. Assim como o seu Sérgio, querido, eu nem perguntei o seu Sérgio é um farmacêutico, né? Não fale o sobrenome, né? Mas parabéns para o seu Sérgio, porque é isso que a gente faz. A gente rastreia, né? Na Europa é diferente o atendimento, aqui no Brasil também, mas o papel do farmacêutico está inteiramente ligado com o cliente, com a pessoa. E esse projeto Farmacêutico de Cozinhação é um projeto do Conselho Regional de Farmácia? O projeto, ele começou com um grupo de farmacêuticos. Na época, eu ainda era conselheira federal suplente, então, eu ainda não estava na diretoria do Conselho Regional. Então, quando eu finalizei o ano de 2013, que eu tive a posse definitiva, né? Com a eleição, nós puxamos o projeto para dentro do Conselho Regional. Então, hoje nós temos uma equipe formada, consolidada, com treinamentos e também com doações que a gente recebe, né? E a gente, todo mês, leva para algum canto esse projeto. Hoje o projeto já faz parte da promoção à saúde, que é um dos objetivos do Conselho, dentro do Conselho Regional de Farmácia do Amazon. Se você quiser rever o Amazônia Mulher, é muito fácil, através do boravê.com.br, você rever todos os programas do Amazônia Mulher, e não só também do nosso programa, viu? Do AmazonSite também. Todos que fazem parte do canal AmazonSite, você pode rever, expandir e levar para o mundo todo. Afinal de contas, são mais de 120 canais que o AmazonSite faz parte, viu? Hoje nós estamos conversando com o Ednilza Guedes, ela que é farmacêutica e atual presidente do Conselho Regional de Farmácia do estado do Amazonas. E no segundo bloco, a gente estava falando sobre um projeto muito bacana que leva aí saúde para as comunidades e bairros carentes, que é o Farmacêutica em Ação. Ednilza, esse projeto conta com ajuda de quem? É do governo, do município? Esse projeto, como eu falei, ele foi iniciado com uma equipe de farmacêuticos e ele atualmente só conta com a ajuda do Conselho Regional de Farmácia, são voluntários e nosso grande parceiro tem sido a Secretaria Municipal de Saúde. Mas qualquer cidadão, qualquer entidade pode ajudar, porque nós precisamos de tiras de glicose, nós precisamos de balança, nós precisamos de serviços gráficos, então um estabelecimento ou qualquer empresa de saúde, ela pode vir ajudar o projeto, porque o que nós fazemos? Nós rastreamos diabetes, nós rastreamos hipertensão e também levamos informações através dos folhetos sobre interação medicamentosas e algumas doenças da própria região. E como é que faz, Ednilza? De repente o empresário está assistindo a gente, sentiu vontade de ajudar, outros farmacêuticos sentiram vontade de fazer parte desse projeto, entre em contato com quem? Pode entrar em contato direto com o Conselho Regional de Farmácia através da nossa fanpage ou através do nosso site www.crfam.org.br E o nosso conselho fica ali na... Posso dar um endereço? Pode ser. Ali na rua Rio Madeira, 420, Conjunto Vieira Alves. Você falou aí de várias doenças, hipertensão, diabetes e você tem um projeto muito bacana, Ednilza, que eu gostaria que você comentasse com a gente agora, que é o Centro de Referência Diabetes. Fala um pouquinho pra gente desse projeto. O Centro de Referência de Diabetes ele foi sonhado em 2010 quando o meu pai estava internado num CTI e a minha filha estava no PS, no pronto-socorro, na Beneficiente. Então, eu tinha duas internações dentro da Beneficiente. Um estava em cima e o outro estava embaixo. E eu fiquei pensando, bom, eu consigo ter recursos para levar o meu pai internado num bom hospital e minha filha também ao mesmo tempo. Mas quantas pessoas carentes, como é que elas fazem pra conseguir o remédio, pra conseguir o especialista? Por que um diabético, um hipertensa, precisa de vários especialistas acompanhando, de um nutricionista, de um psicólogo, cardiologista? Por que, levando pra realidade, o final do diabético leva pra crônico renal? Eu disse, em quantas regiões, em quantos estados temos Centro de Referência de Diabetes? Porque o Centro de Referência de Diabetes constitui a junção de vários profissionais de vários especialistas, cardiologista, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, reumatologista, clínico geral, endocrinologista, num só centro, numa só unidade. Também conta com a participação de laboratórios e distribuição de medicamentos e as próprias insulinas. e é um acompanhamento geral, da estrutura geral da pessoa, do cliente, do diabético. É um organismo ali, É um organismo de uma maneira total, que trata de A a Z. Então, eu, junto com a conselheira federal no tempo, doutora Carla Regina, nós fizemos um pré-projeto e demos entrada em final de 2013, na Assembleia Legislativa. mas até agora não obtivemos respostas, mas atualmente eu vou trabalhar frente ao Conselho Estadual de Saúde, levando também esse projeto para que ele vá à frente, porque vão ser milhares de pessoas beneficiadas, beneficiadas dentro do nosso Amazonas. Gente, tem outros estados brasileiros que têm esse centro, não é? Manaus ainda não tem, mas vamos torcer para que tenha logo em breve, porque eu não sabia que precisava dessa quantidade de especialistas para tratar de um único assunto. Ednisa, você tem aí uma carreira na área da farmácia, você em algum momento já sentiu vontade de desistir? Eu te confesso que sim, justamente voltando a esse assunto, no tempo que eu montei o laboratório junto com a família, logo em seguida eu descobri que minha filha tinha diabetes, tipo 1, ela começou a emagrecer muito, a ter várias infecções, então eu não sabia o que era, ela tinha 13 anos e de repente ela estava numa UTI e foi diagnosticado diabetes tipo 1, aí eu perdi o chão completamente, porque eu disse porque eu que estou dentro da área de saúde, lido com doenças, tenho uma filha diabética, né? aquilo acabou comigo, eu não queria mais voltar para o laboratório, eu não queria fazer mais nada, eu queria só cuidar da minha filha, mas eu fui amadurecendo e eu acredito muito na força do Senhor que nós, todos nós, temos uma missão aqui na terra, eu disse, bom, vou cuidar da minha filha, vou cuidar do laboratório, porque se eu desistir é pior, eu tenho mais uma ferramenta na mão, eu tenho mais uma missão que é o laboratório, eu amo o que eu faço, eu amo análises clínicas, né? Que está dentro do contexto da farmácia e toquei a vida para frente. Hoje ela está compensada, a diabetes da Débora está compensada, mas assim, com muito cuidado nós temos ela acompanhada de vários especialistas. E aí foi a ideia em 2010 do Centro de Referência de Diabetes, que eu persisto e vou continuar lutando por esse sonho para que ele se concretize aqui no Estado do Amazonas. Nós vamos estar torcendo para que isso aconteça. Obrigada. Ednisa, eu quero te agradecer a tua presença aqui no Amazonas Mulheres, seja sempre muito bem-vinda você esclarecer dúvidas, não só minhas, quanto das telespectadoras também que estão nos assistindo. Sempre que quiser, as portas do Amazonas Mulheres e do Amazonas estarão abertas para você, viu? Obrigada, eu agradeço de coração poder passar essa mensagem. Eu quero agradecer muito a vocês de casa pela companhia, pela audiência, lembrando que a segunda temporada do Amazonas Mulheres já estará aí a todo vapor, você também pode contribuir muito conosco, enviando as suas sugestões para a gente, viu? Quero agradecer a Capital Rossi e ao Reserva Inglesa, que hoje foi o estande decorado aqui, serviu de cenário para o nosso programa. Um beijão para vocês, eu vou continuar aqui conversando com a minha entrevistada, com a minha linda entrevistada de hoje. Tchauzinho! Legenda Adriana Zanotto